Com a chegada dos torcedores, a festa começou bem cedo na Vila Belmiro. Até a última hora tinha gente correndo para garantir o ingresso. Ninguém queria perder a chance de torcer pelo Santos. Nem mesmo os jogadores Aristissabal e Lúcio, que ficaram fora do time por causa de contusões. Dentro da Vila eram 25 mil pessoas gritando sem parar. Empurrado pela torcida, o Santos só queria atacar para recuperar a vantagem do empate. Mas depois deste cruzamento de baiano, Eduardo Marques chutou e abriu o placar. A comemoração foi especial para a Câmara do Esporte Espetacular. O segundo gol veio logo com o Narciso. Mas o árbitro Jorge Travassos errou ao anular a jogada. Você repara até pela marcação do campo, a posição lá atrás do jogador do Santos, que entra legalmente. O zagueiro aqui do lado esquerdo está dando condição. E o Viola vem andando, eu não vou jogar. O Jorge Travassos não tinha uma posição adequada, ele vinha de trás. Ele então assume o lance e marca o impedimento equivocadamente. Errou e prejudicou no caso o Santos. O esporte voltou mais animado no segundo tempo. E o empate veio nesta cabeçada de Robson. Festa pernambucana na vila. O Robson do Esporte! Mas parece que Santos e Esporte estão mesmo marcados para fazer jogos nervosos. E muita confusão ainda vinha pela frente. O Galete empurra o Atirson. E veio mesmo. Nesse chute de Eduardo Marques, a bola entrou pelo lado de fora da rede. Mas o árbitro Jorge Travassos confirmou o gol. Alegria de um lado, desespero de outro. Depois de tanta pressão dos jogadores do esporte, Travassos consultou o bandeira. E marcou apenas tiro de meta. Fazendo a revolta mudar de lado. Olha lá, ele chuta, a bola passa, toca quase triscando o poste direito e entra por fora. Não houve o gol. A tensão só diminuiu quando Robson Luiz soltou essa bomba que acertou o Leão do Recife. A vitória de 2 a 1 aliviou, mas não acabou com a indignação dos Santistas. E muito menos com a polêmica de mais uma partida nervosa entre Santos e Esporte. Ele anulou um gol depois de ter validado se a bola entrou por fora. Mas ele validou, todo mundo reclamou. Aí o técnico deles foi reclamar e ele voltou atrás. Ele não deveria ter anulado o gol, ele não deveria ter dado. Então, o que eu disse para o Bandeirinha? Eu falei, nunca mais você vai bandeirar na sua vida, porque você já é Bandeirinha. A bola foi por fora, como é que vai fazer alguma coisa? Eu vi que a bola entrou por fora da rede, mas quando eu vi o Bandeirinha correndo para o meio de campo e o árbitro apontando para o meio de campo, eu tive que comemorar o gol. Se ele desse, era melhor para mim. O Travasso, o que o senhor pode falar sobre o lance polêmico do jogo? Nada a declarar. Por que nada a declarar? Porque documento de suma é documento de suma. A decisão vai ser na próxima quarta-feira, aqui mesmo na Vila Belmiro. Para o esporte, o empate basta para passar as semifinais do Campeonato Brasileiro. E o Santos pensa só na vitória. Vamos jogar com inteligência novamente, com garra, com determinação, procurando sempre o caminho do gol e da vitória.